Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Ricardo Alexandre, começando o quinto episódio do podcast Discoteca Básica. Toda terça-feira, você sabe, a gente se encontra para contar a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. E também para defender a importância do deep listening, a arte de ouvir um álbum como ele foi feito para ser ouvido, do início ao fim, com intencionalidade, com atenção, do jeito que a gente lê um livro ou assiste a um filme. E o álbum desta semana está entre os 40 melhores de todos os tempos da recente eleição da revista Rolling Stone. Na eleição de 2003, ele estava entre os 200. Ele deu uma bela valorizada, então, né? Ele também está entre os 20 da revista Sounds, de 1985, entre os 70 do New Musical Express, de 1993, entre os 50 do jornal Guardian, de 1997. Quando a revista Sounds publicou sua lista de melhores da década de 1980, em 1989, esse disco foi escolhido o melhor dos anos 80. E o meu convidado de hoje é mais do que credenciado para falar desse disco. Ele é, ele próprio, um dos símbolos do rock dos anos 80 para o público brasileiro. Ele próprio fez os seus clássicos ali com a Legião Urbana. E ele estava lá, em Brasília, em outubro de 1980, quando Remain in Light foi lançado. Ele é dado Villa-Lobos e sua história com o Talking Heads e com o Remain in Light é muito legal, você vai ouvir. O episódio de hoje também tem uma outra participação importante, só que no trabalho de redação. Você sabe, eu tenho feito tudo aqui no Discoteca Básica, mas é muito bom ter ajuda de vez em quando. E esse programa tem redação final minha, mas tem a redação do amigo Daniel Sete, um jornalista que também está na sua jornada de escrever sobre os grandes discos de todos os tempos. Ele até montou um canal no Medium, veja lá no medium.com barra arroba Daniel D de Dado Sete, com dois T's. Inclusive, já está lá o texto original que ele escreveu para o disco dessa semana. Muito bem, feitas as observações, o nome da banda dessa semana é Talking Heads e o nome do quarto disco deles, lançado pela Sire Records em 8 de outubro de 1980, é Remain in Light. Se você curte cultura pop, então a palavra trilogia deve bater fundo no seu coração. Filmes como Star Wars, livros como Duna, O Senhor dos Anéis ou discos como a trilogia berlinense do David Bowie estão aí na mitologia do pop. E a New Wave também tem sua trilogia, na forma dessa parceria entre os Talking Heads e Brian Eno. Remain in Light não só encerra essa trilogia, como dá ainda mais tamanho para ela, como ao mesmo tempo muda tudo o que estava estabelecido. Os Talking Heads eram uma banda associada à New Wave nova-iorquina, né? Aquela turma que algumas pessoas chamam de Blank Generation, ou Television, Ramones, Blondie, aquelas bandas em torno dos CBGBs que foram influenciadoras do punk. Mas a verdade é que o Talking Heads nem era de Nova York, né? Quer dizer, eles se conheceram em Rhode Island, na universidade, montaram uma banda em Rhode Island e foram para Nova York para tentar a sorte. E foi em Nova York que aquela banda de estudantes acabou e os seus integrantes viraram o Talking Heads. E o primeiro show dessa nova banda, o Talking Heads, foi no dia 5 de junho de 1975, no CBGBs, abrindo para os Ramones. Hoje parece estranho imaginar essas duas bandas juntas, né? Os trogloditas de jaqueta de couro e os universitários de camisa de gola e óculos. Mas ali naquela, no clima da Blank Generation, nova-iorquina, fazia todo sentido. Tanto que eles tocaram juntos outras vezes. E em uma dessas noites, estava lá um olheiro da Sire, que recomendou ao chefe dele, o Seymour Stein, que contratasse as duas bandas. E assim, em abril de 1977, quando os Ramones estavam divulgando o seu segundo LP, Leave Home, e os Talking Heads tinham só dois singles lançados, eles embarcaram juntos para uma turnê pela Inglaterra. E foi nessa turnê que o quarteto americano entrou em contato pela primeira vez com o Brian Inno. A identificação entre eles foi imediata. Inno era famoso como fundador do Roxy Music, mas ele tinha, antes disso, uma formação artística que não era exatamente musical, era mais multimídia. E a passagem dele pelo Roxy Music foi muito ligada àquela coisa da manipulação de tapes, sintetizadores, engenharia de som e aos conceitos, mais do que as canções propriamente ditas. Inno já estava em carreira solo, fazia quatro anos, e sua música ia do art rock ao glam, à música eletrônica, ao ambient, sempre de forma muito desafiadora. Os Talking Heads já estavam com o seu primeiro álbum, o 77, quase pronto. Então, o primeiro fruto desse amor à primeira vista veio do Brian Inno. Ele batizou uma música do seu disco daquele ano, 77, o Before and After Science, com o nome de King's Lead Hat, que é um anagrama para Talking Heads. E a influência do grupo americano ali na música é claríssima, ouve só. Bem que podia ser uma música do Talking Heads, né? Calma, amiguinho, ainda não, ainda não. Isso porque, nos Estados Unidos, os Talking Heads estavam indo muito bem com a sua estreia, o 77, e principalmente com o single Psycho Killer, que entrou no top 100 da Billboard e virou um clássico da New Wave. E hoje, um clássico do rock em geral. Esse disco demorou nada menos do que 12 anos para ser lançado no Brasil, mas quem curtia punk e New Wave naquela época dava seu jeito de entrar em contato com a música. Ouve aí as memórias do nosso convidado de hoje, Dado Villa-Lobos, sobre o começo do Talking Heads. Bem, os Talking Heads é definitivamente uma banda que fez história para a gente. Na nossa adolescência, a gente começou nos nossos 15, 16 anos. Quando chegou o 77, lá em Brasília, a gente botou aquilo numa fita cassete. Eu lembro de todas as sextas-feiras, depois das aulas, a gente ia para uma quebrada em Brasília, quebrada na beira do lago. Os neguinhos chegavam de carro, a gente acendia uma fogueira, fumava um, tomava cerveja ou vinho. E sempre com o 77, tocando no toca-fitas. Então, aquilo está circulando dentro da gente desde então e nunca mais saiu. Isso com certeza absoluta. E como era fascinante, como era instigante aquele som que chegou bem diferente do que era o pós-punk na Inglaterra. Até que a Nova York dos Talking Heads é diferente da Nova York dos Ramones. Então, sei lá, foi uma grande descoberta e um grande incentivo. Foi instigante, na verdade. Falei, pô, que som que esses caras estão tirando? Era essa onda. E aquela capa, rosa choque, com o Talking Heads 77 escrito em verde. Era tipo assim, uau! Você reconhecia logo de longe. Já dava a oportunidade de pegar e botar na vitrola para tocar. É incrível. A colaboração, de fato, entre os Talking Heads e o Brian Eno começaria logo no início de 1978, quando todos eles foram para as Bahamas para gravar o segundo LP da banda, chamado More Songs About Buildings and Food. Ali, o som do grupo ganhou mais ênfase no groove, ficou mais dançante, as guitarras ficaram mais angulosas, desafiadoras, já definindo o que seria chamado de pós-punk a partir dali. Esse álbum foi ainda melhor do que o primeiro nas paradas. Entrou no top 30 da Billboard e emplacou um hit single, a cover de Take Me to the River, do All Green. O álbum seguinte, também produzido pelo Brian Eno em 1979, o Fear of Music, foi ainda melhor. Foi número 21 nos Estados Unidos e número 33 no Reino Unido. E essa trilogia foi encerrada com o Remain in Light, nossa discoteca básica de hoje, um dos mais inovadores discos surgidos no balaio de gatos do pós-punk. Para a gente entender essa aventura do Remain in Light, é importante entender as circunstâncias e também a metodologia com que ele foi criado. E o ponto de partida para tudo foi a insatisfação da baixista Tina Weymouth, do baterista Chris Frantz e do tecladista Jerry Harrison, com o fominha David Byrne, que nos últimos dois discos estava cada vez mais monopolizando as composições e tramando as dinâmicas diretamente com o produtor Brian Eno. Então, por conta dessa tensão, ficou claro que quando o quarto trabalho da banda começasse a ser pré-produzido, ele já deveria ser feito num regime mais democrático que usasse a criação coletiva como condição para tudo. Tina e Chris, que eram casados, aliás, são casados até hoje, foram primeiro para as Bahamas e alugaram um apartamento onde passaram a virada de 79 para 1980. Curiosamente, quando eles estavam ali de férias, eles conheceram uma outra super dupla de baixo e bateria que estava por lá, os jamaicanos Sly Dunbar e Robbie Shakespeare, da dupla Sly and Robbie, a sessão rítmica de alguns dos principais discos de reggae de todos os tempos. Quando Harrison e David Byrne chegaram às Bahamas, foram ao mesmo estúdio Compass Point, onde eles haviam gravado o More Songs About Buildings and Food, e começaram a fazer jams. Eles gravaram dezenas de jam sessions instrumentais bem livres para depois avaliar, selecionar os melhores trechos e compor a partir delas. Algumas características importantes do Remain in Light já estavam claras desde essa fase das jam sessions. Primeiro, o pique primitivista, tribal, às vezes monocórdico. Depois, o caráter rítmico, aqueles loops repetitivos, hipnóticos, que eram muito inspirados na música africana. E a partir desses esboços, eles começaram a fazer vários overdubs e somar muitas camadas de baixo, guitarra, teclado, percussão, às vezes construindo as harmonias nota por nota. Os quatro se revezavam nos instrumentos, todo mundo tocou de tudo, e essas colagens foram dando o tom do que seria o disco. O método que os Talking Heads estavam usando tinha mais a ver com o hip-hop, o incipiente hip-hop de Nova York, do que com o 1, 2, 3, 4 do rock, o punk e a new wave do início de carreira. E também tinha tudo a ver com as raízes universitárias dos desenhos milimétricos de quem se conheceu numa escola de design. E esse processo foi tão desafiador e funcionou tão bem que David Byrne só foi trabalhar nas melodias e nas letras depois, já de volta aos Estados Unidos, em cima dos arranjos parcialmente prontos. E aqui vale dizer que o estilo polirrítmico, percursivo do David Byrne como guitarrista já era uma marca forte do som dos Talking Heads. Tanto que num distante país chamado Brasil, ele era referência para o que o Júlio Barroso pretendia ao formar a primeira banda new wave brasileira, a Gangue 90 e Absurdetes, mas também para o que o Renato Russo esperava quando ligou para o nosso convidado de hoje, o Dado Villa-Lobos. E eu lembro quando o Renato e o Bonfá me chamaram para tocar na Legião, isso, em janeiro de 83, o convite veio pelo Pedro Ribeiro, parceiro que a gente morava junto, dividia apartamento junto. E ele chegou e falou assim, pô, os caras estão querendo um guitarrista, e se de repente você tocar tipo as guitarras do David Byrne, Talking Heads e tal, já é upo bacana e tal. Então, não foi exatamente assim que aconteceu, mas estava lá, o Talking Heads estava sempre ali na roda e nos nossos corações, enfim, nos nossos pensamentos. Em Remain in Light, David Byrne joga com outras cartas e joga muitíssimo bem. Tanto que o pós-modernismo da forma e do conteúdo faz com que, 40 anos depois do lançamento do disco, ainda você consiga descobrir novos barulhinhos, novas texturas, novas estripulias guitarreiras e até novas vozes a cada nova audição. Mérito de Byrne, que soube jogar para o time, mérito do time em si, mérito do Brian Inu, mas também dos vários convidados que passaram pelos estúdios, incluindo o prodígio da guitarra sintetizada, do Adrian B. Leeu, que havia trabalhado com Bowie e com Frank Zappa e que, dali a pouco, estaria na encarnação do Kim Crimson dos anos 80. Esse plano de voo deu certo, mas tinha tudo para dar errado, não fosse as influências e os trabalhos paralelos do grupo e do quinto elemento, o Brian Inu, que assinou junto com os quatro todas as composições. Aliás, existe uma palestra famosa do Brian Inu no Festival New Music New York de 1979, chamada O Estúdio como uma Ferramenta de Composição, na qual ele meio que contava a história da música popular a partir do estúdio, mostrando que os grandes momentos de virada da música popular foram aqueles em que os estúdios deixaram de ser meros captadores de artistas tocando ao vivo e passaram a realmente interferir na música. E essa teoria ficou muito claramente posta em prática em Remain in Light, onde ele costurou diversas informações musicais disparatadas e diversas questões pessoais também ali num desenho perfeitamente coerente. Primeiro porque os Talking Heads já tinham certa fama de fazer um funk angular descomplexadamente branquelo, sabe? Mas já havia dado um passo em direção ao eletrofunk, à disco music, ao rap do Curtis Blow, aos sintetizadores do tecladista Bernie Worrell, que havia tocado com o Parlamento Funkadelic e logo seria convidado a tocar com os Talking Heads. A segunda fase das gravações do disco, aliás, rolaram no estúdio Sigma Sound, na Filadélfia, que era muito reconhecido por seus álbuns de funk e de R&B. Foi esse estúdio, o Sigma Sound, que o Bowie usou em sua guinada para soul music em Young Americans, de 1974. Os Talking Heads foram para lá, em parte em busca de um certo molho diferente para sua música, mas em parte porque o Jerry Harrison estava produzindo um disco da cantora do trio Label, a Nona Hendrix. Além disso tudo, você precisa juntar na receita os sons africanos, com os quais a banda já estava flertando, desde a música Aizimbra, do álbum Fear of Music. Em Remain in Light, é fácil perceber as influências de Fela Kuti e, especialmente, do King Sunny Ade. Na verdade, o David Byrne e o Brian Eno já estavam mergulhados nesse universo da world music e das colagens sonoras desde que começaram a gravar o álbum My Life in the Bush of Ghosts, no final de 1979. Esse disco foi revolucionário, um disco que juntou a música mais primitiva africana com as baterias eletrônicas, os samples, manipulação de tapes. Esse disco já estava quase todo pronto quando eles viajaram para as Bahamas, mas ele só sairia em fevereiro de 1981, se transformando num clássico cult da década de 1980. De volta aos Estados Unidos, depois de vencer um bloqueio criativo, David Byrne começou a voar alto. Em Remain in Light, ele harmonizou sobre o instrumental monocórdico e criou desenhos melódicos ainda mais imprevisíveis do que ele fazia nos discos anteriores. Ouça um trechinho de Cross-Eyed and Painless, que é um bom exemplo disso que a gente está falando. Você vê que tem trechos cantados no refrão e diversas partes faladas que remetem tanto aos MCs do rap quanto aos recortes de diálogos e pregações religiosas que o David Byrne e o Brian Eno estavam usando no disco que eles estavam gravando, o My Life in the Bush of Ghosts. Outro bom exemplo é Once in a Lifetime, com aquele vocal espasmático que parece um sermão pentecostal a respeito de um cidadão de bem que não sabe direito o que está fazendo no mundo. A letra de Once in a Lifetime é brilhante. Ela diz assim, Você pode se perguntar o que é essa linda casa? Você pode se perguntar para onde vai essa rodovia? E você pode se perguntar, Eu estou certo? Eu estou errado? E você pode se perguntar, Meu Deus, o que foi que eu fiz? Você vê que quando a música é antiga é que essa música ainda é do tempo em que os simplórios como personagem da música tinham perguntas e não convicções para alardear pelas redes sociais. Velhos tempos. Mas enfim, e aí entra aquele refrão poderoso fazendo a metáfora entre a correnteza do rio e as águas saindo do subsolo. Não é à toa que o Rock'n'Roll Hall of Fame incluiu Once in a Lifetime entre as 500 músicas que moldaram o rock. Outra influência importante no disco são os vocais bastante influenciados por, não vai se surpreender, Brian Eno. Em duas músicas, em especial, essa troca plasmática fica ainda mais evidente. Uma é a climática Listening Wind, uma música sobre um terrorista africano que resiste à invasão branca. Outro exemplo é Burn Under Punches, que abre o disco, especialmente o refrão, que lembra bastante os discos solo que o Brian Eno lançou nos anos 70. Ouve sinal. Isso aconteceu não só porque o Eno assinou parte dos arranjos de voz ou engrossou o backing vocals do álbum ou participou da composição das músicas. O que aconteceu em Remain in Light foi realmente uma simbiose completa, mas não do jeito que eles imaginavam. Em vez de um trabalho realmente em grupo, o disco foi mais o resultado do confronto entre o núcleo formado pela Tina, pelo Chris e o Jerry de um lado e o núcleo formado pelo David Byrne e o Brian Eno do outro. Tina contou anos depois que o bonde dos enciumados comentava nos corredores que Burn e Eno até se vestiam de um jeito parecido. Só que as colagens, os samples e as guitarras do Andrew Blyle ajudaram a dar unidade a tudo, mas existe uma música chamada Unison que não chegou a ser finalizada e entrou como bônus da edição em CD. Nessa música, simplesmente não é possível saber onde termina a voz de David Byrne e onde começa a do Brian Eno. Tenta você! A terra capa do disco é fruto dessa resistência rebelde, digamos assim. A banda estava trabalhando com o título de Melody Attack, então Chris e Tina bolaram uma arte com a formação de uma esquadra de aviões em referência ao pai da Tina que havia servido como o almirante da marinha. Na contracapa, quatro retratos dos quatro talking heads. As duas imagens sofreram várias distorções feitas pelo pessoal do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que depois seria conhecido como MIT. Hoje os efeitos parecem simples, coisa de fazer no paint mesmo, mas em 1980 era uma operação radical que levou semanas. No final, o nome do disco ficou Remain in Light por causa de sua conotação mais transcendente e as artes foram invertidas. A capa virou a contracapa e a contracapa virou a capa. Remain in Light chegou às lojas em 8 de outubro de 1980 num lançamento da gravadora Sire e foi recebido com muita atenção e respeito. A Rolling Stone disse que o álbum era feito para dançar e pensar, pensar e dançar, ad infinitum. O New York Times disse que o álbum confirmava os talking heads como a banda mais aventurosa da sua geração. Ao mesmo tempo, o disco causou impacto. Era claramente uma ruptura com os padrões New Wave, guitarra baixa e bateria, dos três discos anteriores. E eu pedi para o Dado Villalobos, que tinha 15, 16 anos quando o álbum foi lançado em 1980, para tentar explicar para a gente a sensação dele quando ouviu o LP pela primeira vez. O Remain in Light veio realmente como se tivesse terminado um capítulo e tivesse aberto uma outra porta e visto uma outra janela e isso tudo a ver com a onda do Fela Kuti, Afro Beaches e coisas e tal. E Brian Eno, sei lá. Mas o que me impressionou nesse disco foi aqueles solos do Adrian B. Liu, tipo em Once in a Lifetime. Entra aquele solo maluco que nunca... Até então as coisas eram mais contidas até o Fear of Music, nesse sentido da guitarra entrar com essa parte tão importante, um solo de Adrian B. Liu e tal, junto com aqueles loops e aqueles Afro Beats. Inicialmente, na verdade, eu achei... Para mim, foi uma surpresa, uma boa surpresa, porque eu adorei o disco. Justamente senti esse frescor, essa coisa que estava rolando ali. Me fez lembrar também, por exemplo, o que aconteceu com o Paralamas, quando eles lançaram o Selvagem, que eles entram naquela onda dos beats de Bregge, daquela sonoridade da Jamaica. Enfim, eu acho que ali foi o Remaining Lights. Eles realmente falaram, oba, vamos se divertir aqui de um outro jeito. E acharam um caminho bem... Bem, bom, incrível, enfim. E por onde eles seguiram durante um tempo. Você vai ver até aquele último disco do Macaquinho, que também tem uma onda meio afro também. Você vê o David Byrne também, o primeiro solo dele, Rei Momo, tem muita coisa nessa onda também. E eu acho... Foi uma grata surpresa. Eu adoro ser surpreendido desse jeito, ouvindo um disco de um artista que é dos seus preferidos. E eu lembro que, por um acaso, nessa época também, estou te falando assim, sei lá, fui ouvir o Remaining Lights em 82, não foi no lançamento. E lá em casa a gente tinha, não sei de onde vinha aquilo, mas a gente tinha os discos africanos de Juju, aquela onda... Aliás, a onda, por exemplo, de Alagá, dos Paralamas. Mas eu tinha um disco que, enfim, eu não sei de onde era exatamente, se vinha da Nigéria ou de Angola, não lembro, ou de Cabo Verde, talvez, e que a gente ficava ouvindo ali. Então, quando veio o Remaining Lights, também me jogou meio que naquele lugar ali, que eu já estava mais, digamos assim, habituado, né? Enfim, é um disco fantástico. Remaining Lights continuou a trajetória dos Talking Heads de chegar cada vez mais alto nas paradas a cada novo lançamento. Dessa vez, eles chegaram à 19ª posição nos Estados Unidos e a 21ª no Reino Unido, a melhor performance deles em ambos os casos. O LP foi recebido como uma peça de arte mesmo e foi vendendo aos poucos. Ele recebeu o disco de ouro pelas 500 mil cópias vendidas nos Estados Unidos em 1985 e as vendas totais passaram de um milhão de exemplares. Para os shows ao vivo, eles ampliaram a formação com mais cinco músicos contratados, incluindo o guitarrista Andrew B. Liu, o tecladista Bernie Worrell e começaram a turnê em frente a 70 mil pessoas no festival Hitwave, no Canadá, ou conhecido como Woodstock da New Wave, ao lado do Clash, B-52s, Pretenders, Elvis Costello e vários outros. A Sire extraiu três singles do disco, mas nenhum deles chegou a ranquear nos Estados Unidos. Entrou na parada Dance da Billboard e chegou ao vigésimo lugar, cumprindo a profecia da revista Rolling Stone de que os ouvintes poderiam dançar e pensar ao mesmo tempo. O lado B desse single é The Great Curve. O segundo compacto foi Once in a Lifetime, lançado em fevereiro de 1981 em diversas versões. Na época, esse single ranqueou na Inglaterra, chegando ao número 14 e o clipe começou a tocar nos Estados Unidos, na MTV. E a música acabou virando um hit tardio, entrando no top 100 americano só em 1985. E por último, Houses in Motion saiu em maio de 1981 e chegou ao número 50 da parada inglesa. Ouve só. I'm walking alone I'm thinking about Hey, take motion I'm walking alone Just barely enough to Get out of the way Don't turn it again This isn't the time So nothing was done I'm not talking about Nothing at all Remaining Light Funciona como uma ponte entre a primeira fase dos Talking Heads mais New Wave e a década de 1980 Na verdade, o esforço emocional, musical e diplomático empregado em Remaining Light cobrou seu preço Depois da turnê com a Superbanda, os Talking Heads deram um tempo e só lançaram Coisa Nova em 1983 Foi aí, ou melhor, foi a partir daí que eles conheceram seus maiores sucessos populares e também foram abraçados pela MTV por causa dos seus clipes super inventivos. Isso durou até 1991 Logo depois deles contribuírem com uma música para a trilha do filme Until the End of the Road do Vin Vanders, Byrne anunciou que os Talking Heads não trabalhariam mais juntos. Eles se reuniriam uma única vez em 2002 quando eles foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame. Jerry, Chris e Tina sempre se mostraram abertos a uma reunião e eles acusam David Byrne de ser incapaz de, nas palavras deles, retribuir uma amizade. Os Talking Heads entraram para a história do rock como um sinônimo do equilíbrio entre agressividade, estranheza e inteligência. Minha última pergunta para o meu convidado Dado Villa-Lobos foi nesse sentido até porque a Legião Urbana a banda da qual ele fez parte por tanto tempo também teve essa habilidade de conciliar a agressividade herdada do punk da New Wave com uma certa erudição gosto por livros por filmes por artes em geral. ouve só o que o Dado comentou. É verdade, né? O Talking Heads sempre teve essa áurea intelectualizada nas letras nos textos no jeito que eles se apresentavam a estética deles naquelas universidades de arte e associando a estranheza a coisa toda do rock com textos mais diferentes do que seria a coisa She Loves You Yeah, Yeah, Yeah não sei do rock ou então dessa coisa da cara de bandido enfim fora da linguagem também do blues que o rock aqui no Brasil tinha muito antes do punk e tal e a verdade é que a Legião de alguma forma não sei seguimos um pouco essa cartilha então o Renato escrevendo as letras que escreveu e a gente fazendo as canções daquele jeito também pode ser tem alguma relevância isso aí das estéticas musicais se encontrarem a forma de se fazer música de se pensar a música e de entender para que serve a música não sei mas dentro do universo pop ainda por cima do rock do pop é engraçado mesmo eu às vezes me pergunto que loucura tipo como uma música como há tempos por exemplo chegou a tocar tanto no rádio ser popular com o verso que começa parece cocaína mas é só tristeza talvez tua cidade bem sei lá mas o os talking heads também vinham com essas ideias loucas de psycho killer e isso o book I read essas coisas live during wartime e numa onda super pop super às vezes dançante super pra cima tipo burning down the house enfim isso pra mim na verdade nunca tinha feito essa associação da estranheza dos textos com com a força da música pop rock enfim e não teria associado isso aos talking heads também não mas é uma boa só fico até lisonjeado e honrado só de pensar nisso mas pode ter a ver muito bom enfim é isso aí talking heads é um lugar na história do rock mundial com certeza David Byrne Tina Weimuth quando ainda fazem um Tom Tom Club né Chris France e a Tina Weimuth né você tem uma mina tocando baixo na banda também isso era tudo muito bom enfim saudades aliás outro dia imperdível foi o show do David Byrne né antes da pandemia não sei quando foi ano passado muito impressionante ele continua afiadíssimo e super em cima e tocou alguns clássicos do talking heads com uma banda bem louca então sempre surpreendendo Remaining Light saiu em 1980 e além das edições internacionais de sempre Estados Unidos Inglaterra Alemanha Japão ganhou também edição argentina que vale sempre pela curiosidade né na capa tá escrito ali Permaneza em La Luz edição sul-africana grega israelense filipina e várias outras no Brasil né o disco só foi lançado em 1988 junto com outros álbuns do talking heads em 2006 a Rhino Records produziu uma edição dupla do disco que é a mais indicada para os fãs e para os colecionadores no disco 1 que é um CD você tem o disco original remixado pelo Jerry Harrison e pelo engenheiro de som Eric Thornberry com 4 músicas bônus são essas 4 músicas que estão nos serviços de streaming até hoje o disco 2 é um DVD com uma versão em som surround do Remaining Light uma mixagem 5.1 e mais uma mixagem em estéreo de alta definição e alguma coisa ali de conteúdo em vídeo além disso tudo o disco trazia um encarte caprichado com a reprodução de várias anotações da época e textos de alguns envolvidos no Record Store Day de 2018 saiu uma edição em vinil vermelho translúcido que você pode encontrar com certa facilidade nos sebos estrangeiros por último uma curiosidade que talvez interesse ao fã do Remaining Light é que em 2018 a cantora berlinense não confunda com berlinense eu estou falando de uma nativa do Benin Angelique Kidjo lançou um disco tributo ao Remaining Light recriando o álbum Faixa a Faixa o disco é muito bom essa aqui é a versão dela para The Great Curse e aqui chegamos ao momento de indicar para os nossos ouvintes um artista novo com um trabalho novo com sérias chances de agradar aos que gostam do álbum da semana nossa sugestão eu digo nossa porque eu dividi essa responsabilidade com o Daniel Sete é o Art Feynman um projeto paralelo do Lucky Temple da banda Here We Go Magic o novo disco dele Half Price at 3.30 é bem variado mas tem umas coisas mais sintéticas algumas baseadas em loops e células rítmicas muito interessantes essa aqui é Not My Guy do novo disco do Art Feynman I'm up send them out Everybody wanna know what you're talking about I'm up send them out Everybody wanna know what you're talking about Yeah 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 You're not my guy You're not your guy You're not anybody E antes da gente fechar o boteco por hoje, eu queria fazer algumas correções sobre o episódio 3, que foi o nosso episódio a respeito do Abraxas, do Santana. Aliás, eu queria combinar com vocês o seguinte, as correções que a gente pegar logo na terça-feira, eu tento modificar o áudio e trocar. Depois que a gente passa esse pico de audiência inicial, eu deixo para fazer a correção num episódio seguinte, beleza? Bom, primeiro, por algum motivo subconsciente, eu confundi Los Angeles com São Francisco diversas vezes no episódio. Peço perdão pela confusão, mas esse eu fui lá e corrigi. Se você entrar em qualquer um dos players de streaming, você vai ver que já está corrigido. Segundo, teve também um erro de tradução, que só depois eu vi que não tinha tradução. O Carlos Santana diz, numa entrevista que eu encontrei pesquisando, que ele aprendeu no violino a buscar o sustém, que é a sustentação da nota, o prolongamento da nota, que ele tentou reproduzir com o feedback da guitarra. Eu tentei traduzir como sustenido, o que para quem é músico é um baita erro. Sustenido são as notas intermediárias, as famosas teclas pretas do piano. Em português, os músicos não traduzem sustém, é sustém mesmo. Então, era isso o que o Carlos Santana buscava na guitarra, o sustém das notas. Uma outra coisa do episódio é que eu digo nele que o Beaches Brew, do Miles Davis, é o disco de jazz mais vendido de todos os tempos. Não está exatamente errado, mas está bastante impreciso. O disco de jazz mais vendido de todos os tempos é o Kind of Blue, também do Miles Davis, que vendeu mais de 4 milhões de exemplares. Ou seja, ele foi laureado com o disco quádruplo de platina. Depois, tem alguns poucos discos de jazz que passaram do milhão de exemplares. O Headhunters, do Herbie Hancock, o Time Out, do Dave Brubeck, o Heavy Weather, do Weather Report, e o Beaches Brew, do Miles Davis. A diferença é que o Beaches Brew é um álbum duplo, então, em termos de vendagem, ele pula na frente de todos os outros. Só que todos esses números, eles são acumulados ao longo do tempo. O Time Out, do Dave Brubeck, por exemplo, só passou do milhão em 1997, e o Beaches Brew, em 2003. O Miles Davis, você sabe, morreu em 1991, antes dessa onda de relançamentos em CD. Então, se você lê a autobiografia dele, ele fala do Beaches Brew como o disco que vendeu mais rápido na carreira dele e o que vendeu mais unidades, porque era um disco duplo. Então, vem daí as diversas fontes que falam do Beaches Brew como o álbum mais vendido de todos os tempos. Mas isso é impreciso e é desatualizado também, ok? Por último, tem um erro nesse episódio que é a data do show do Santana no Rock in Rio. Ele não tocou no Rock in Rio na edição de 2001. Ele tocou na edição de 1991. Quero pedir desculpas por todos esses erros e agradecer aos vários ouvintes que escreveram me corrigindo. A participação de vocês é fundamental, inclusive para fortalecer esse senso de comunidade em torno do Discoteca Básica. E falando em comunidade, eu queria aproveitar esse fim do programa e dividir com vocês algumas mensagens muito legais que eu recebi de alguns ouvintes a respeito desse episódio do Santana, do Abraxas do Santana. O Ulisses Dutra escreveu dizendo assim Pela primeira vez eu ouvi um podcast inteiro no caso, o Discoteca Básica sobre o Abraxas. Muito feliz a escolha do Sérgio Dias. Vocês conseguiram acrescentar mais sobre um disco que tanto já ouvi e ouvi falar. E ainda teve a excelente dica do documentário sobre o Pet Sounds no Prime. Curti a experiência. Mando uma sugestão, chamar o Sérgio de novo para falar de Tropicália no futuro. Bom, obrigado pela tua mensagem, Ulisses. Mas, na verdade, a ideia, pelo menos por enquanto, é chamar sempre fãs do álbum em questão, do álbum da semana, para a gente conversar como ouvintes. Então, quando a gente abordar o Tropicália, e eu acho que aqui é só uma questão de tempo, eu penso em chamar alguém que tenha o ponto de vista de ouvinte também. Eu até já tenho alguns nomes em mente, mas não vai ser na primeira temporada, então pode ser que tudo mude até lá. O Alexander Canale chamou o Abraxas de discão e diz que só foi além de oi como vai samba apati por causa do podcast. Muito bom, muito obrigado, Alexander. Sensação de missão cumprida aqui. O João Smith elogia a participação do Sérgio Dias e diz que depois de anos ouvindo o Abraxas, só agora percebi que El Nicóia é a avó da música baiana. Guardado as devidas proporções, ele reforça. Pô, João, não sei se você tem razão, mas que é uma tese legal de ser defendida é assim. Ouve só. O Cacau Marques escreveu dizendo que ele nunca tinha ouvido Santana para além de Smooth. Ouviu o Abraxas todo só por causa do podcast e é incrível mesmo. Renato Bram escreveu assim Ricardo, a qualidade do seu trabalho é impressionante. Nem tanto, mestre. Nem tanto. Diz ele, te acompanho desde o Dias de Luta, meu primeiro livro e agora seu impecável podcast me fez tirar a poeira dos meus discos. Obrigado. Te ouvir tem sido terapia. Muito bom. Obrigado, Renato, pelas palavras carinhosas. Agora, falando em terapia, a última mensagem que eu gostaria de ler para vocês é do Fernando Rombaldi, que escreveu coisas muito preciosas. Ele disse assim Passando aqui primeiro para te parabenizar pelo seu trabalho. Tudo que você faz ou fez é relevante. E segundo para te agradecer justamente por esse seu trabalho, o podcast. Sou professor de escola pública e por diversas vezes seus textos e artigos me inspiraram a ser um professor melhor no sentido de que sempre se pode fazer algo bem feito com dedicação, com esmero. Não importa quão difícil seja essa atividade, jornalismo musical ou lecionar em escola pública. Isso ficou mais evidente agora com o Discoteca Básica, uma verdadeira aula. Ele continua escrevendo Parabéns, eu moro numa cidade do interior de São Paulo que tem uns 4 mil habitantes. Dá para imaginar como é difícil conversar sobre o Pet Sound por aqui. Ouvindo o Discoteca Básica, me sinto conversando com um amigo, ouvindo boas histórias. Nesse momento de pandemia, o trabalho escolar também ficou difícil e distante, o que acabou aumentando a sobrecarga e o estresse. O DB tem sido um momento de recarregar as baterias. Ouvir novamente aqueles discos, dessa vez com essas histórias na cabeça. E o Fernando também fala na sua mensagem do meu último livro E a Verdade Os Libertará e diz que tanto o livro quanto o podcast do livro têm dado a ele um respiro nesse contexto político com pintas de extremismo. Diz ele, saiba que o seu trabalho faz muito sentido e diferença para muita gente. Pô, Fernando, muito, muito obrigado. Eu queria dizer que eu me tornei jornalista por causa da música. E é complicado quando a gente chega aos 28 anos de carreira e percebe que não só o mercado da música ficou muito pequeno para o exercício profissional, como a própria música virou, em boa parte, um negócio que divide as pessoas em vez de ser um negócio que congrega. Então, notar, observar essa comunidade, se formando em torno do podcast, do Discoteca Básica, trocando ideias, divulgando, colaborando, multiplicando, nesse clima tão bom, nesse nível tão alto de discussão, é realmente um negócio que me enche de esperança mesmo. Mais uma vez, muito obrigado por escrever. Bom, e hoje a gente fica por aqui. Espero que você tenha curtido o episódio 5 do Discoteca Básica e que você mergulhe fundo no álbum cheio dessa semana, Remain in Light, do Talking Heads, em MP, em CD ou mesmo no streaming. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me procura no Facebook, no Twitter ou no Instagram. No Instagram, sou Ricardo Alexandre Meio Oficial para a gente continuar conversando. O episódio de hoje contou com a participação nobilíssima do Dado Villa-Lobos, claro, mas também do jornalista Daniel Sete, que mantém um blog no Medium para falar de álbuns clássicos. Acha ele lá no arroba Daniel D de Dado Sete. Sete com dois T's. E a gente se encontra na próxima terça-feira para falar de mais um desses álbuns que não podem faltar na sua discoteca. Até lá!